A vida secreta das plantas Não é de hoje que o reino vegetal intriga cientistas pelo mundo inteiro e a cada descoberta sobre as plantas novas portas se abrem, porém isso significa que necessariamente a gente teria que fechar as portas que a gente já foi capaz de abrir? Eu sou o Matheus Croco e hoje nós vamos finalmente falar sobre a inteligência das plantas Há tempos pesquisadores vêm estudando os seres que compõem o reino vegetal na tentativa de entender melhor o seu funcionamento e não é difícil se deparar com argumentos que equiparam o corte de uma cenoura com o sofrimento de uma vaca Mas seria verdade que as plantas são capazes de sofrer? Para isto primeiramente temos que entender o que é o reino vegetal Você saberia me dizer? Além de ser o primeiro grupo a habitar a terra esse reino é composto por mais de 400 mil espécies sabidas O reino vegetal ou reino plantai é caracterizado por organismos vivos autótrofos que produzem seu próprio alimento e clorofilados ou seja por meio da luz solar realizam o processo da fotossíntese Exatamente esse é o grupo da natureza que agrupa as plantas E este suposto dilema das plantas que sofrem ele não é de hoje não Em 1880 o naturalista Charles Darwin foi o primeiro a escrever que as extremidades das raízes vegetais agem como o cérebro de animais inferiores Para você ter uma ideia a defesa de que estes seres vivos seriam capazes de sentir emoções Já tinha sido registrado em 1848 pelo psicólogo alemão Gustav Ferner Ele afirmava que se poderia promover o crescimento saudável das plantas com conversa, atenção e até carinho Já em 1900 o cientista indiano Jagadish Chandra Bose inventou vários instrumentos e dispositivos para medir respostas elétricas em plantas Esses experimentos eles foram tão chocantes tipo literalmente que alguns registros mostram que quando um vegetariano o dramaturgo George Bernard Shaw um dia visitando o laboratório desse cientista ficou extremamente perturbado ao testemunhar uma demonstração onde um repolho estaria convulsionando enquanto estava sendo cozido Este cientista indiano ele teve uma grande contribuição no campo da biofísica e demonstrou a natureza elétrica da condução em plantas que é estudada até nos dias de hoje E então o que vai acontecer se nós pegarmos a acção potencial da venus flytrap e senti-se em todos os stems da mimosa Nós deveríamos poder criar o comportamento de mimosas sem precisarmos e então, se você for me eu vou fazer eu vou trigger essa mimosa agora por touching os hairs da venus flytrap nós vamos enviar informações sobre o touch de uma planta para outra em uma de suas pesquisas científicas esse cientista ele desenvolveu gravadores automáticos capazes de registrar levíssimos movimentos vegetais e este experimento ele registrou o que foi posteriormente batizado como o tremor das plantas feridas isso levou o Dr. Jagadish a interpretar os resultados de seus experimentos como uma comprovação de uma força de sentimentos em plantas resultando em alguns livros a respeito sendo os mais conhecidos o Response in the Living and the Non-Living de 1902 alguma coisa do tipo as respostas dos vivos e não vivos e o Mecanismo Nervoso das Plantas de 1926 já na década de 1960 o especialista em interrogatório da CIA Grover Cleveland Baxter Jr. ficou famoso por realizar experimentos com polígrafos em plantas sim, ele utilizou aquela máquina de detecção de mentiras e em 1968 ele publicou o polêmico livro percepção primária ele afirmou que as plantas sentem dor e teriam uma percepção extra sensorial só que mesmo com a ampla divulgação da mídia na época estes estudos eles foram rejeitados e refutados pela comunidade científica em 1975 e 1977 cientistas mostraram que ele não tinha usado controles adequados para os experimentos e quando tentaram reproduzir os estudos não conseguiram nada mas se você quiser algo ainda mais recente o programa da Discovery Channel Caçadores de Mito também tentou replicar os experimentos contidos nesse livro e mais uma vez os resultados mostraram que essa teoria não funciona mesmo com a planta e o polígrafo totalmente isolados as agulhas não se moveram assim como os ovos a teoria da percepção primária de Baxter está quebrada eu acho que fizemos muito bem na recriação de todos os experimentos de percepção primária pegamos a planta certa o mesmo tipo de polígrafo fizemos de tudo centenas de metros de folhas de poligrafia e sem contraprova não há ciência então para mim está detonado detonado e aqui vale ressaltar um importante ponto quando é dito que as plantas possuem ali uma percepção extra sensorial isto flerta com a paranormalidade pois a ideia de que plantas são seres sencientes respondem aos seres humanos usando esse ESP mesmo não tendo um sistema nervoso central defende que a percepção das plantas não é através dos mecanismos físicos reconhecidos como sentidos mas sim através de algo paranormal e rejeitado pela ciência chegamos em 1973 e o tão falado livro A Vida Secreta das Plantas de Peter Tompkins e Christopher Beard este livro documenta experiências controversas muitas delas sem a revisão por pares que é quando você submete os seus estudos à comunidade científica para que sejam validados e replicados e esta obra vai desde discussões filosóficas a meios de cultivo até a parapsicologia teofísica que se refere a um conjunto de doutrinas filosóficas místicas ocultivas e especulativas e também passa pelas teorias da nova era vale lembrar que eu não estou aqui invalidando a obra mas no caráter científico em nenhum parágrafo desse livro existe a comprovação pelos meios reconhecidos que as plantas são seres sencientes ou seja, são capazes de sentir e processar a dor de forma consciente e este é o ponto chave deste vídeo pois a linha entre a inteligência e a senciência às vezes parece meio turva quando não observada com cuidado mas afinal, o que é senciência? senciência é a capacidade dos seres de sentir sensações e sofrimentos de forma consciente em suma, é a capacidade de ter percepções conscientes do que acontece e do que o rodeia já a inteligência tem várias definições mas podemos dizer que é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e também de se adaptar a novas situações por isso que não é errado quando a gente fala inteligência artificial pois por mais que não exista ali um indivíduo por trás dessas adaptações dessas resoluções a capacidade de executá-las existe como por exemplo no seu computador mas seriam então as plantas sencientes ou inteligentes? pesquisas recentes estão mostrando que as plantas podem possuir até uma linguagem própria memória e são capazes até de fazer escolhas diversos estudos publicados em revistas científicas de renome tem trazido luz ao funcionamento dessas habilidades desconhecidas dos vegetais um desses estudos divulgado na revista Ecology Letters mostrou como as plantas se comunicam por meio de compostos voláteis onde até mesmo viajando pelo ar elas conseguem avisar outras plantas sobre a presença de embívoros potencialmente perigosos mas tendo inteligência sabendo ali usar os nutrientes do solo enviando informações para outras plantas e até ter ali uma memória faz destes seres vivos capazes de experienciar de forma consciente aquilo que o cercam ou mesmo de sentirem dor a dor é uma experiência sensorial ou emocional desagradável produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos que são enviadas ao cérebro para poderem serem processadas então é fato que para se ter consciência de um estímulo doloroso é necessário também ter ali uma base neuromental que possibilite experienciar essa dor para que processe esse estímulo a fim de ser capaz de pará-lo ou até mesmo evitá-lo num próximo momento por exemplo a flor dorme dorme ela se fecha porque vai ser tocada ou quando é tocada ela se fecha e esse mesmo exemplo a gente pode aplicar nas plantas carnívoras que quando tocadas em um período curto de tempo elas se fecham e isto é fantástico mas então por que mesmo tendo essa memória do que seria um alimento para aquela planta e também da demora e da dificuldade de reabrir essa folha caso ela fosse fechada por engano estas plantas continuam se fechando quando estimuladas por um galho por uma pedra processo esse que pode até matar a folha caso ela se feche com algo danoso dentro eu sei que essas questões parecem simples e insignificantes mas elas são vitais para a gente poder compreender a diferença entre reações sensíveis e reações sencientes onde uma interferência no estado no equilíbrio homeostático de um organismo vivo podendo desencadear uma reação não pode ser equiparada ao domínio da consciência muitos processos acontecem automaticamente dentro de um organismo vivo e atuam ali como um tipo de autorregulação uma inteligência celular para indicar um desequilíbrio por exemplo mas sentir físico quimicamente que precisa de cálcio água, luz, açúcar ou até mesmo se regenerar ou se comunicar com outras plantas do que está sendo estimulado no agora não depende da vontade do organismo não requer consciência exatamente como ocorre em cada uma das mais de 50 trilhões de células dos seres humanos que combatem desde gripe até fazem reposições de nutrientes sem que eu precise mandá-las fazerem isso porém qual seria o sentido de um ser vivo ser capaz de sentir dor e de sofrer de forma consciente se ele estaria condenado a permanecer naquele estado de tormenta não poder se afastar do lugar desconfortável ou de se proteger do estímulo doloroso não tem qualquer propósito natural e é biologicamente inviável seria submeter esse organismo a um estresse contínuo que poderia inclusive ameaçar a sua sobrevivência e quais benefícios evolutivos trariam a espécie a selecionar os indivíduos condenados a esta tortura eterna de sofrimento para responder essa pergunta a gente pode recorrer ao livro O que as plantas sabem? escrito por um renomado geneticista e cientista das plantas Daniel Chamowicz em 2012 e ele mostra muito bem essa falácia de equiparar um animal a um vegetal quando estamos nos referindo a capacidade de sofrimento esta obra ela nos apresenta o complexo e fascinante sistema sensorial das plantas mas também nos esclarece que isso não chega a ser um sistema nervoso central então existe sim um limite nessas comparações e essa confusão ela pode ser explicada pelo uso de termos antropomórficos usados para facilitar o entendimento na descrição de plantas como afirma a doutora Fatima Simikova pesquisadora na Universidade Charles em Praga na República Tcheca em uma entrevista para a BBC ela acredita que usar essas metáforas para descrever as plantas tem um preço o risco é que as plantas acabam sendo vistas como versões inferiores dos animais o que é errado você já se perguntou se planta sente dor? a resposta é sim as plantas tem prioridades diferentes das nossas e seus sistemas sensoriais refletem isso elas são extremamente adaptadas a fazerem o que precisa ser feito mas ser capaz de sentir dor de sofrer de forma consciente sem qualquer possibilidade de evitar esses tormentos teria qual função dentro da sua evolução? é claro que as plantas elas podem enfrentar os mesmos desafios que os animais enfrentam escassez de água muito sol nutrientes e por aí vai mas suas necessidades sensoriais também são moldadas pelas coisas que as diferem dos animais então reconhecer que em níveis citológicos o nosso organismo pode ter o mesmo tipo de processo de natureza vegetal afinal de contas cerca de 40% do nosso gene é composto por genes vegetais? isso é uma coisa agora extrapolar as experiências ao mundo vegetal e equiparar o corte de uma cenoura com a degola de um ser composto por um sistema nervoso central isso é outra coisa totalmente diferente você realmente conseguiria equiparar isto com isto? e veja bem não está sendo negado aqui que há reações vegetativas similares em tecidos animais porém para se ter emoção é preciso que haja um indivíduo capaz de processar e antecipar a recepção em si mesmo desses estímulos a fim de atender algum interesse a sua própria vontade ou seja, a reação não é resposta porque para se responder é preciso estar consciente mas e as plantas que produzem princípios ativos com efeitos conhecidos como analgésicos estariam essas plantas em sofrimento? bom, e se eu te disser que estas substâncias tem ali como objetivo cessar o processo químico que está levando a alteração do equilíbrio ou até mesmo do fluxo dos elementos que formam ali o tecido regular da planta pois uma vez que existe naqueles tecidos uma memória das alterações que podem ali afetar a sua saúde ou desequilibrar esses elementos que compõem as funções normais de uma planta isto não precisa ter uma natureza emocional ou psicológica afinal da mesma forma que o nosso pelo não sente qualquer tipo de medo ou frio ele se eriça por conta da alteração química e dos impulsos recebidos mas quem sente a emoção em si é o sujeito senciente não as células e nem o pelo eriçado que as plantas possuem uma certa forma de memória e sensibilidade isso é fato mas cientificamente tais memórias não são de caráter psicológicos ou emocionais e vale ressaltar que até hoje nenhum estudioso conseguiu demonstrar pelos meios reconhecidos que uma planta possui um sujeito consciente e capaz de refletir sobre o que a copa da árvore ou a raiz da planta esteja passando por algum sofrimento mas se mesmo depois de tudo isso você ainda tem essa pequena dúvida sobre a sofrência das plantas eu tenho uma sugestão de reflexão para te propor imagine que você está no carro você está dirigindo um carro no meio de uma rodovia e de repente um cãozinho cruza a frente do seu carro meu Deus o que você vai fazer? você desviaria o seu carro pros canteiros que margeiam essa rodovia matando assim centenas ou talvez milhares de vidas de plantas? ou você simplesmente atropelaria o cãozinho? afinal de contas uma vida não vale mais do que muitas vidas de planta o que você faria? se você aí nem pestanejou e já respondeu que você levaria o seu carro ao canteiro central ou os canteiros que margem essa rodovia e matando essas centenas de plantas saiba que você considera a vida das plantas com uma menor importância moral ou seja, centenas de plantas valem muito menos do que a vida de um cãozinho e você acredita estar fazendo essa escolha? por mais dúvidas que ainda você tenha pois estaria causando um certo tipo de mal menor ok, então se a nossa base de argumento for a defesa desse mal menor é válido te lembrar que comendo planta você mataria menos plantas eu vou te explicar cerca de 80% das plantas cultivadas ao redor do planeta elas são envenenadas e mortas para servirem de alimentos para os animais de corte onde somente uma uma vaca leiteira por exemplo é capaz de consumir mais de 60 quilos de comida por dia normalmente a cow vai comer 140-150 lb de feed a dia 140-150 lb de feed a dia e ela também vai beber entre 30-40 gallons de água provavelmente 20 tons per week 20 tons per week principalmente para a cow vai ter 250 lb de feed ou seja se mata mais plantas para sustentar o consumo de carne do que se a gente tivesse comendo as plantas diretamente e isto porque eu nem vou entrar na questão do desmatamento e da destruição florestal para criação de pasto mas eu proponho a gente ir mais além se os nossos corpos tanto animal tanto vegetal são compostos pela sua maioria de água e as moléculas da água também sofrem alterações quando expostas a diferentes vibrações e estímulos assim como explica o livro a mensagem das águas de Merasuemoto admitiríamos também o sofrimento consciente dos rios por isso ao adotarmos um discurso que extrapola o respeito necessário não só pelo reino animal mas também pelo vegetal com aquela pitadinha de romantização fazendo uma falsa equivalência entre esses dois reinos como se ambos tivessem o mesmo nível de senciência estamos fomentando a falácia que devemos lutar pelo direito das plantas da mesma forma que devemos lutar pela libertação dos animais pois os dois estariam no mesmo patamar de sofrimento e isto não é verdade pois sem ciência necessita de sensibilidade mais consciência as plantas sentem o tempo todo assim como os nossos olhos sentem a luz ou a nossa pele sente o frio e as reações desencadeadas por esses estímulos eles não dependem da dor ou do sofrimento pois para isso apenas uma mente capaz de processar e julgar esses estímulos a fim de fazer com que o sujeito dessa dor possa se afastar ou evitar aquilo que o agride se faz necessário e para finalizar esse vídeo eu gostaria de compartilhar um trechinho da entrevista daquele cientista especialista em plantas e autor do livro o que as plantas sabem o geneticista Daniel Chamovitz para o site O Globo em 2016 quando ele foi para o Rio de Janeiro para uma palestra sobre segurança alimentar também dizem que você deveria conversar com Deus e tudo bem porque faz você se sentir melhor se conversar com as plantas faz você um jardineiro melhor ótimo mas se começar a ouvir respostas é melhor procurar um psiquiatra então devemos sim respeitar os reinos o reino vegetal, o reino mineral mas não há qualquer evidência que as plantas sentem dor mas comparar o sofrimento animal com a gratidão merecida que deveríamos ter pelas plantas muitas vezes até mesmo utilizando crenças para isto é negar o conhecimento e amenizar a urgência do entendimento sobre a libertação dos animais enfim eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu sei que ele ficou longo mas merecia uma resposta bem embasada para você encaminhar ou para você mostrar para aquele seu amigo que sempre defende que as plantas sentem todos os links e fontes que eu utilizei para produzir esse conteúdo vão estar aqui na descrição porém eu gostaria muito de deixar uma sugestão de leitura esse livro aqui da professora doutora Sônia Felipe Carnelatria tem várias citações desse livro nesse conteúdo eu usei muito ele para produzir esse texto então se você quiser se aprofundar um pouquinho mais eu sugiro muito que você leia esse livro Ufa! Deu trabalho para fazer? então por favor deixe o seu curtir aqui comente qualquer coisa para ajudar no engajamento desse vídeo compartilhe esse conteúdo com aquele pessoal que fica defendendo a sofrência do alface e se puder me dá uma chance aí se inscrevendo nesse canal perfeito? não se esqueça repense seus hábitos reveja seus conceitos mas mude faça alguma coisa só não seja indiferente Ah! e por favor olha dê uma visitada aqui no perfil da Ung Coméia Vegan e se você puder poxa pensa em ajudá-los a continuar fazendo esse trabalho que eles vêm desenvolvendo mesmo com essa pandemia perfeito? um beijo e tchau!